E aí, gurizada, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de inglês e hoje me pediram para falar a diferença sobre o from e o of. Já faz tempo que estão me pedindo, mas hoje eu que resolvi fazer esse vídeo mais bem resumido, nada de muitos detalhes, phrase of verbs e etc. Se tiverem mais dúvidas específicas, deixem nos comentários. Para começar, lembrando muito que existe uma diferença entre o of e o of, né? O of é aquele que tu está desligando a TV, eu posso dizer of alguma coisa, quando tipo sair de alguma coisa, do ônibus, do não sei o que. Então, esse of tem som de F mesmo. E o que vocês me perguntaram da diferença do from e do of, tá? O som é como se fosse de um V, ó. Of, of, tá? E o from e o of tem basicamente o mesmo significado em português, que é o quê? É de, entendeu? Ah, mas eu vou dizer I am from Bento ou I am of Bento, se os dois querem dizer de. Ah, mas é que eu aprendi na escola que era from, né? Tá, mas por que isso? Bom, basicamente o from se relaciona a origens. Então, I am from Bento Gonçalves, He called me from our neighbor. They've just arrived from Atlanta. He lives in Japan, but he's originally from the USA. Sei lá, vem sendo os exemplos aqui agora. É, ok. E o of é o de, mas que não é de origem. Então, por exemplo, the pages of the dictionary, ok? Do dicionário. Não é uma origem, né? The plans of the house. The parts of the house. The capital of Argentina. Então, assim, é a capital da Argentina. É como se fosse uma possessão e não que veio da Argentina para usar o from. Tipo isso. Aí você vai dizer, ah, mas eu não tenho que dizer Argentina's capital? Em vez de instead of the capital of Argentina. Aí que tá. O possessivo, esse genitive case e tal, que a gente usa tipo Drielle's house, né? Dessa forma, para usar o possessivo dizendo a casa da Drielle, a gente usa para pessoas. A gente não vai usar para países, cidades, objetos. Assim como eu não digo the dictionaries... Tem um papelzinho. The dictionary... The dictionary's pages. Não, eu vou falar the pages of the dictionary, ok? Então, o of, dependendo do caso, ele vai servir como possessão. Mas pode ter outros casos também. E eles são usados também com phrasal verbs e etc. Mas são diferentes, tá? E antes que eu esqueça, ambos são preposições. Então, é muito importante que vocês lembrem que se eu tenho um verbo que vem depois de preposição, ele vai com ing, ing, tá? Por exemplo, I'm thinking of talking to Juliana. Que seria I think about, né? Mas muitas vezes o about e o of são usados no mesmo sentido. Nesse tipo I think of, né? I think about you, I think of you. Enfim, eu não quero me estender muito. Deu para entender mais ou menos? E outra coisa, lembre-se que muitas vezes a preposição vai no final de uma pergunta, por exemplo. Então, eu vou perguntar... Não vou perguntar from where are you, de onde você é. Não, o de vai lá no final. Então, where are you from? E é a mesma coisa o of. Tipo, what are you thinking of? Ou what were you thinking of? Tá? O of lá no final. Capitão? Ou poderíamos usar nesse caso também o about. What were you thinking about? Capitão? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha esclarecido mais ou menos a dúvida de vocês. E se vocês tiverem ainda dúvidas ou querem deixar sugestões para próximos vídeos, que eu tenho um monte de que eu tenho que fazer, assim que eu tiver tempo eu vou fazendo todos. Deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram também, cliquem em gostei. E se inscrevam no meu canal para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!